Nós estivemos agora reunidos com a bancada do PPS, da Câmara e do Senado, com vários companheiros, deputados e o senador Cristóvão Boar, com os técnicos, analisando as emendas que foram propostas pelo partido, diga-se de passagem, emendas muito pertinentes e que com certeza, em grande parte, serão absorvidas para o nosso relatório. Afinal de contas, nós sabemos que precisamos aperfeiçoar a PEC 287, esse trabalho está sendo feito com a contribuição dos mais diversos partidos e hoje tivemos uma reunião bastante produtiva, onde tratamos de vários aspectos, como regras de transição, a questão das aposentadorias especiais de professores e de policiais, a questão das pensões, a questão referente aos trabalhadores rurais, ao BPC, então vários temas importantíssimos que foram aqui tratados e como não poderia ser diferente, o PPS está dando uma significativa contribuição no sentido de aperfeiçoarmos essa PEC que é fundamental para o Brasil.